30 agentes da prefeitura fizeram uma operação de choque de ordem para combater publicidade irregular em Jacarepaguá. Na estrada do Gabinal, seis outdoors não autorizados estavam montados em área de preservação ambiental. É inadmissível que as empresas utilizem uma área de proteção ambiental para expor uma publicidade irregular. Nós adesivamos o local para tornar público para a população essa irregularidade. Nós constatamos vários outdoors irregulares de empresas que não pagam as taxas de autorização de publicidade. Ao todo, foram removidas 10 placas de propaganda na autorizada. Outros oito outdoors foram cobertos com lonas e as empresas responsáveis serão notificadas.